Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um dos nossos fornecedores de planta, gente. Olha que lugar delicioso, gente. Que lugar maravilhoso de estar. Eu amo estar aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês também. Olha esse pezinho, gente, de giló. Olha aqui, gente. Olha que bonitinho. Esse aqui é berinjela. Olha que lugar maravilhoso de estar, pessoal. Olha que delícia. Eu amo estar aqui. Eu amo vir aqui. Aqui é um lugar que, além de ser um lugar que eu trabalho, né? Que transmite muita paz para a gente, que eu amo demais. Deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho para vocês. Olha aqui. Aqui tem muita plantinha. Olha aqui, gente. Vamos ver aqui com a gente. Óbvia. Bom, vamos ver. Bom, vamos ver. Tchau, tchau.